A primeira vez que tive contatos com um simulador empresarial foi a minha qualidade de professor no ISEC. A reação dos meus alunos foi tão entusiasmante que eu apercebi-me do potencial desta metodologia. Passados dois anos, encontrei uns cursês da Universidade de St. Clyde que me disse que tinha desenvolvido um simulador interativo. E eu fiquei entusiasmado com a ideia, porque aquilo que eu tinha utilizado na Universidade era um simulador da primeira geração. Os participantes competiam com uma folha de cálculo otimizada. Estudei o simulador, estudámos o simulador, a minha equipa, e eu disse assim, isto merece uma competição nacional, uma competição aberta com os gestores de Portugal, todos. O Dr. Balsemão ficou cativado com a ideia e propôs-me fazer, isto tinha que ser de sucesso. Eu achei a ideia excelente, além de ser o Dr. Alves Costa, que éramos muito amigos desde aí, acho que nunca assinámos nenhum papel a esta parceria, é simplesmente assim, como estão a vê-la. Foi uma parceria baseada num acordo de cavalheiros, que para o meu espanto, a nova geração admira e respeita este gentleman na Grêmio. Realmente foi um sucesso logo no primeiro ano. O Global Management Challenge é realmente mais do que um jogo, é uma lição, é formativo, e implica aprender a sobreviver. O Dr. Alves Costa às vezes é modesto, não gosta de se auto-elogiar. É que esta empresa é, no seu ramo, no seu ramo de atividade, na sua área de atividade, um grande sucesso e a nível mundial. Eu acho que em Portugal, neste momento, que infelizmente todos tendemos para o pessimismo, há também que mostrar estes bons exemplos e que os invocar para nos dar ânimo de encontrar soluções. Se lembrar que em 1980, na nossa primeira edição, nós tivemos 100 equipes, 24 equipes, portanto, tirei 500 participantes. Hoje, na 33ª edição que estamos a finalizar, contabilizamos no mundo todo meio milhão de participantes. Portanto, é algo que nos satisfaz. Online ou offline? Ok, senhora.